Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos com Vamos Pra Onde Vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo um vídeo pra vocês de Lies of Peace É um jogo que vocês, quem já me acompanha há mais tempo aqui no canal Sabe que gosto muito de Bloodborne, Dark Souls, Elden Ring E eu tô jogando bastante Lies of Peace Então resolvi trazer um vídeo pra vocês Um simples tutorial de como eu passei um chefe aqui O Fuoco, o Rei da Chama, Chama Real, enfim Eu consegui capturar aqui um share da minha Gameplay E vou falar pra vocês, claro, mais ou menos o que eu usei e quais as estratégias E de repente isso pode te ajudar na sua Gameplay Então bora pra tela de vídeo Bom, aqui já no computador, vamos para a Gameplay aqui Mostrar pra vocês como foi a Gameplay Então eu chamo o Inspector, tá gente? Eu não tenho jeito, eu chamo o Inspector pra me ajudar Porque esse boss é extremamente, extremamente apelão Ele tem esses ataques, esse ataque que ele sai correndo aí O segredo desse jogo não tem jeito, galera É o Parry E eu usei, o que que acontece? Esse boss, ele é fraco contra raio Então você consegue aqueles, aqueles itens que você joga de raio, sabe? Aquelas bombinhas de raio que você joga nos personagens, nos puppets, enfim Ele é muito fraco contra isso Então eu levei alguns Levei alguns itens de raio Até esse negócio que você passa na arma de raio também, coloquei Então, e chamei o Inspector pra me dar uma força pra primeira fase Porque eu já tava um pouco de saco cheio Já tava umas 2, 3 horas nesse boss aí Eu sei que tem gente que vai falar Ah, eu sou muito bom, fiz de primeira, legal Mas eu tive dificuldade pra caramba E aí eu chamei o Inspector pra me dar uma força Você vê que ele já morreu aí Mas pelo menos metade da vida do boss já me ajudou Então, o que que é interessante? Quando essa barra fica branca ali, que né, aconteceu ali, ó Exatamente aqui, ó Quando a barra fica branca Significa que você pode dar um ataque de R2 Que é um, isso usando o Playstation, né Um ataque carregado de força Com esse ataque carregado você consegue Dar um ataque aí como se fosse Um Parry, um Backstab, sabe? Um ataque mais forte Porém, quando ele ativa no vermelho aí Não adianta você fazer isso Não tem jeito Mas eu tentei do mesmo jeito Bom, ó, vou mostrar pra vocês aí Essa parte aí ele começa Ele taca esse fogo Eu, a estratégia que eu usei Ficar o mais distante possível dele E aí, ó, você pode ver que eu já equipei O item aqui de jogar, né Que é a célula de eletricidade Alguma coisa assim E aí eu joguei nele Olha o tanto de dano que isso tira Tira 600 de dano É muito dano É que não tinha mais pra poder jogar nele Eu tinha muito poucos Muita gente mata na internet Na internet mata ele Jogando só esses negocinhos aí Mas eu não tinha muitos Então eu joguei os três que eu tinha E tem também esse item que você joga Que na verdade ele fica no chão Vocês sabem que a gente fica nervoso Isso aí já era horas E também tira, ó lá Tira bastante dano de raio As bosses tomam bastante dano de raio Então eu utilizei isso Dei sorte desse Muita sorte de não ter pego esse dano Passei, tipo, papel de raio na arma, né Coloquei o dano de raio E fui pra cima dele Vocês podem reparar que eu tô com um especial Segurando aqui o especial Pro momento certo E foi agora que eu vou utilizar aí, ó O momento externo Bom, gente Pra simplificar pra vocês Como passar esse boss De uma forma simples, tá Primeira coisa O parry desse jogo Tá bem quebrado, tá Isso é uma coisa assim Infelizmente Nossa Parry desse jogo Não está preciso Não tá 100% Você tem que apertar um pouquinho antes Pra fazer o parry perfeito Se você não faz o parry perfeito A sua barra ali de vida Ela diminui um pouco E como vocês perceberam Os bosses são 100% Muito apelões aqui nesse jogo, tá Então A minha O meu conselho aqui Aprenda O moveset do personagem Tipo, tem uma noção ali Do moveset Do que ele vai fazer Pra que você pegue o tempo do parry Segundo Pra esse boss aqui Eu indico muito você a usar Um raio, né Tudo que for de raio Que você possa jogar Esses itens que você joga Esses itens que você põe no chão E esse papel de raio aí Que você passa na arma aí Pra você ficar com dano de raio Também ajuda bastante Na hora de você tirar bastante dano E assim, galera Isso é de cada um É muito pessoal Eu tentei não utilizar Um espectro máximo Que eu podia Que é chamar uma ajuda Não custava nada ser online Pra ter uns amigos Pra carregar Eu tentei o máximo Não usar Mas depois de 3 horas No mesmo boss E... Tava complicado Mas tem jeitos Mais fáceis de você passar Claro Se você ficar usando Vários itens De jogar ali Nesse boss aqui De raio E é muito mais fácil Eu preferi Na raça ali mesmo Eu preferi Dessa maneira Bom Espero que a gameplay De repente ajude a você A passar esse boss Aí se você viu Como que eu joguei De repente ajuda em alguma coisa Espero que você tenha gostado do vídeo Se curtiu o vídeo Deixa aquele like Maroto esperto E se inscreve no canal Valeu Tamo junto Fui